Bem-vindo ao BetMais 365, onde seus palpites valem muito dinheiro. Acesse www.betmais365.app e na tela inicial já poderá visualizar as partidas do dia. O time 1 sempre será o time da casa, o X será o empate e o time 2 o time visitante. As cotações de todos os jogos aparecem sempre ao lado do jogo, seguindo a ordem time da casa ganha, empate, time de fora ganha. Perceba que cada jogo possui uma cotação e que em caso de mais apostas, um combo é criado multiplicando o valor do prêmio. Após isso, basta seguir seus palpites e realizar suas apostas em qual time e em qual jogo tiver com palpite. Veja que ao clicar sobre o jogo, você poderá abrir uma página com infinitas opções de apostas na partida, podendo com isso aumentar seus ganhos ou personalizar seu palpite. Após selecionado todos os jogos de sua rodada de aposta, volte ao topo da página e insira quanto pretende apostar. Perceba que imediatamente no campo ao lado aparecerá o retorno possível de sua aposta. Clique em Finalizar e veja que um resumo de sua aposta aparecerá na tela. Confira e estando tudo certo, clique em Finalizar aposta. Aposta inserida. Agora você só precisa validar a sua aposta. Dê um print na tela ou anote o código abaixo e entre em contato com o seu colaborador BetMais365. BetMais365. Onde seus palpites valem muito dinheiro!